Eu de rolé, no meio da rua, ela veio procurando quem era o seu cuca Eu tava de boné, ela não me reconheceu, Juliana é o Robacena Seu cu quer ou seu cu? Vem meu pitbull, meu cu quieto, meu cu quieto, meu cu quieto, meu cu quieto, meu cu quieto Não, não pensa maldade, primeiro tu escuta Juliana e rouba a cena, seu aquilita, seu cuca Não pensa maldade, primeiro tu escuta, eu rouba a cena e a Juliana, meu apelido é seu cuca Eu de rolé, no meio da rua, ela veio procurando quem era o seu cuca Eu tava de boné, ela não me reconheceu, Juliana é o Robacena Seu cu, seu cu, seu cu DJ Glauço Quero seu cu, quero seu cu, quero seu cu, quero seu cu Quero seu cu, quero seu cu, quero seu cu Vem meu pitbull, meu cu quieto, 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 meu cu quieto Puta, eu rouba a cena e a Juliana Seu aqui, você é seu trocaço Assim é que eu gosto